Fala galera, bem-vindos aqui no canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um... Dash 312. O que tá falando do Ronaldo? E tamo aqui... Eu já até esqueci onde que... Já até esqueci onde que é isso aqui. Tamo aqui no enclave. Fugiu o nome, gente. Olha. Só comigo. Tamo aqui no panel de provas. Vou pegar esses dois numa vez. E vamos ver o que que vai... Eu faço um de cada vez. Não sei. Enquanto você... Esquadrinha o panel de provas, o arquivo chama a sua atenção. Uma avaliação da presença dos desprezados no mundo trono com um apêndice particular intrigante. Nossos amigos mortos-vivos ficaram mais espertos sobre... A nova, ou melhor, muito velha direção. Um exemplo preocupante. As ordens operacionais resumadas de um ex-major. Você espia a página queimada. Rabiscos, Meio e Nixni. Estão chamuscados demais para ler. Mas no final você avista um desenho tosco mais inconfundível de uma runa ressonante da coméia. Agora, por que os desprezados caçam runas da coméia? E por que buscam... Aquele tipo específico que interessa tanto ao fantasma de Sabaton? Você tem que ver a ordens operacionais completas. Ataques desprezados de elite mundo trono para interagir as ordens. Então, isso aqui é para a gente fazer uma exploração livre. E vamos ver esse daqui. Novas informações aguardam no painel de provas. As citaturas de energia para causar detectadas na prova A. Compartilham o fragmento osmótico... Ósmico... Nossa, osmótico... Nossa... Boiei agora feio. Compartilham o livro indeterminado com padrões separais consumidos pelo artefato X a relíquia. Até que a prova A não comprova a reação do artefato X-Match. Necessitamos de mais investigação. Outras palavras da energia da treva infundida nos fragmentos ósmicos de Finch são compatíveis com a relíquia. Essas leituras de energia são muito parecidas com os padrões de arma usados para operar a relíquia. Os ocultos ácidos com os fragmentos são basicamente padrões de arma fracos e incompletos, mas precisam de mais dados para ter certeza. Forme mais armas até a relíquia para confirmar a conexão. Ao analisar os padrões completos, você talvez determine que os fragmentos ósmicos são mesmo compatíveis com a relíquia. Pista pausa formar para... Tá. Eu não sei muito bem o que a gente pode fazer com isso daqui. Mas... Deixa eu dar uma... Não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, ela sumiu. Tchau. Toma. Tchau. Ah, eu tenho que formar... Pera aí. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui... Tchau. 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 Tá bom, hein? A cabeça de um... Nossa! Eu sempre caí nesse buraco, né? 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 Nossa, mandaram bem, mas em breve outra vai aparecer. Como o pessoal da Vanguarda diz, fique alerta, Guarfeão! Deixa eu ter que liberar essa arma pra... Eu sempre caí nesse buraco, né? 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 Tchau, tchau. 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 Gente, é muita gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Nossa, cara. Tchau, tchau. 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 Então vamos Vamos pra cá primeiro Hum, quero ver se eu entendi agora A gente tá fazendo Eu tô fazendo Peraí Detalhes, beleza Vou botar na minha computadora Nessa aqui Aí, prova em perca Padrão de bloqueado Beleza, vamo lá Formar Pistola, prova empírica Plantário cheio Beleza Vamos desmontar isso aqui Vamos desmontar isso aqui Tá, vamo lá Formar Tá, esses outros eu preciso do Cano longo Carregador maior Isso aqui do dano Minha barola Desparra, recarga e saque Da arranca mais lento Após derrotar um alvo Desparra, recarga e saque Fica mais lento E tem dano adicional Vou botar aqui no da baixa Que no da baixa ele é melhor Ó, arma formada Prova empírica A primeira Essa aqui é Então, vamo ver Ah não, vamo lá Provável Suspeito Quais são as armas Provável Suspeito Epista Falsa Provável Suspeito E pista Falsa Aqui Provável Suspeito Difusão Difusão Ah, olha Nossa Por que isso eu posso formar Nossa Aí vai ficar faltando Só o provável Suspeito Disculpeito Discório Notar Notar Ah, está faltando Ah, está faltando Ah, não posso Nossa Ah, basicamente é isso cara, eu vou montar essas outras duas e a gente vai ver o que vai ser depois Vocês viram aí a bagunça que foi hoje, né? Então galera, vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima que mais vídeo, valeu Tá gente, estou de volta aqui na relíquia Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Eu já fiz Peraí, deixa eu abrir aqui A gente já fez, se eu não me engano, provável suspeito, falta a pista falsa É, eu já juntei aqui O que precisa da... Eu vou fazer aqui, eu vou explicar direitinho O que precisa aqui E a gente vai concluir Isso aqui, certo? Tipo assim, como eu estou fazendo Para cumprir a missão Eu não preciso me preocupar com os requisitos aqui, entendeu? Mas mesmo assim, a gente dá uma olhadinha assim, como não tem nada É, deixa eu explicar uma... Acho que eu me esqueço aqui É... O que que acontece? Deixa eu abrir aqui A liga é ressonante A gente pega desmontando a arma Pega... Basicamente pega desmontando as armas Missão, essas coisas assim Um elemento neutro que é um pouco mais complicado Um elemento neutro, a gente precisa Aquelas armas que vêm com a borda vermelha Igual aqui Tá aqui a borda da arma, certo? A borda da arma que tá no branco Né? É... É... No caso a gente não precisa A gente precisa de uma arma Que tem aquela barra de calibração Então aquela barra calibrável Quer dizer que você... É... É... No final da calibração Ele vai te dar esse elemento neutro Como... Como recompensa Cada calibração que faz São 200 elementos É... 200 unidades de elemento neutro Mais ou menos com 3, 4... 4 calibrações Você consegue E aparece direto A calibração na... Vira o mestre A gente tá sempre pegando Alguma arma com calibração Só fazer missão Só ficar rodando Abrindo caixa Abrindo... Matando O inimigo Com... Aqueles inimigos Mais difíceis E tudo Tá Formamos a arma aqui Agora vamos ver O que que vai... O que que vai me... Ah Agora o próximo molde Os próximos moldes Que ele... Que ele pede Ó É aqui ó Que se passou Formado E é da nação Formada Então quer dizer A gente já tem que fazer Mais A gente vai ter que pegar Mais armas Pra fazer Essas 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 Que essa aqui É o que se passou Isso aqui A gente ainda não vai Descob... Ainda não Eu ainda não descobri Né Tipo assim Meio que a gente vai Liberar todos aqui Né Da nação É o lança-granada Também o padrão Não foi Desbloqueado Mesma situação À medida que as missões Que a gente vai fazendo Né A gente vai A gente vai liberando Aqui É Aqui tá Deixa eu só ver Uma coisa Aqui Só que Elementos Consumimos Opcionais Consendo itens Com os médios Retiradores Exclusivos Tá lá O elemento Neutro Já Tá 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 Pelo bem Cada arma Precisa de mais 1500 É Precisa de mais 1500 Elementos Neutros Gente Eu não tenho Mais arma Pra pesquisar Na 1500 São São Oito Armas Basicamente Isso aqui Depois eu vou Ver Isso aqui O que a gente faz Acho que isso daqui Que aquilo ali A gente vai Eu vou Meter no Vou fazer Aqui Eu vou Meter no Cofre Eu vou Fazer isso aqui Quando eu Acabar A gente Provavelmente A gente vai Ter uma Continuação Aqui Da Missão Essa Essa Vai ser Uma missão Demorada Não tenho Dúvidas E vai ser Difícil De a gente Completar Essa daqui Em compensação A outra Essa aqui é a jornada Semana Tá A gente tem que acabar Com todas Essas Essas Estes Todas Essas Investigações Pra poder Liberar aquelas Outras Duas Missões Ali Provavelmente A gente vai Terminar Aqueles Outros Relatórios Vai Liberar Esse Daqui Acabou Esse Daqui Libera Esse Daqui Que É O Que vai Dar Mais Que vai Dar Deve Liberar Mais Um Padrão Pra A gente Fazer Mais Arma Provavelmente Uma Arma Lendária Beleza Galera Vamos Ficando Por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam No canal Até Próxima Com mais Vídeo Valeu Olha lá Minha Navezinha Lá Em cima Eu queria Conseguir Subir Ali Sabia Olha lá Eu não Não sei Se eu Consegui Eu não Lembro Se eu Consegui É interessante Teste Galera Teste 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 Ah, ele desce. Ah, tô porque eu cheguei a chegar longe. Não cheguei a estar longe assim, mas tá bom. Gente, fui. Valeu.